E esses foram os últimos valores que eu fiz dentro da Workana apenas com esse tipo de projeto, tá? Qualquer um pode fazer isso aqui, não precisa ter experiência, não precisa ser um expert no que você tá fazendo. E seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou Eduardo Santiago, sou freelancer há mais de 4 anos E bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai conseguir o seu primeiro trabalho sem ter experiência nenhuma, meu amigo. Tem muita gente que me pergunta aqui, ah Dudu, mas como que eu vou começar na internet, como eu vou fazer dinheiro se eu não tenho experiência, eu nunca fiz nada. Você conseguiu muito dinheiro aí, você consegue trabalhos diários porque você tem experiência. Quando eu comecei eu não tinha experiência, ninguém começa tendo experiência. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode começar do zero sem ter experiência. O que eu fiz lá no início, quando eu não tinha experiência nenhuma, como eu consegui tantos projetos? Como eu já consegui mais de 500 clientes dentro desse mercado sem ter experiência nenhuma, meu amigo? Como isso é possível? Tá, então vamos lá. Quando a gente começa dentro de um site de freelancer, a gente possui basicamente dois caminhos que a gente pode escolher para começar do zero. O primeiro deles, oferecer testes. O segundo, fazer trabalhos fakes. E hoje, nessa aula, tá? Que isso aqui não é um vídeo qualquer no YouTube que você encontra por aí sempre, não. Isso aqui é uma aula completa. Eu vou te mostrar como você pode colocar em prática esses dois caminhos. Qual deles é melhor? O que você vai fazer para realmente funcionar para você isso na prática? E não esquece que o método Trabalhar em Casa, que está saindo por apenas 100 reais, onde você aprende três profissões e ainda como começar do zero em todos os sites de freelancer, está no primeiro link da descrição, meu amigo. Já toca aí que essa promoção vai acabar. Então vamos lá, que a gente já está com o miro aberto aqui. E quando a gente está com o miro aberto, você sabe que vem coisa boa por aí, né? Então a gente vai começar falando aqui sobre fazer testes. A primeira forma que você pode fazer para começar a trabalhar sem experiência nenhuma é fazendo testes, meu amigo. Mas como funciona essa questão de tudo? Quanto tempo eu vou ter que gastar aí fazendo testes até eu conseguir me profissionalizar dentro dessa área? Até hoje, com quatro anos dentro da Orkana e nos sites de freelancer, eu ainda faço testes. Todo mundo, uma hora ou outra, vai acabar fazendo testes. Mesmo que você seja aí muito bosta grossa, um cara muito importante, mas no final das contas você vai acabar fazendo um teste ou outro. Só que existem algumas questões que você tem que levar em consideração quando você vai fazer um teste, né? E é por isso que a gente vai ter que falar sobre isso. O segundo caminho que a gente já falou são os trabalhos fakes. Trabalhos fakes. E você também tem que entender o que isso significa, o que são os trabalhos fakes. Então vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre fazer testes, como você vai usar isso para você ganhar o primeiro projeto seu aí. Então a primeira coisa dentro de um teste, o cliente vai definir. Mas como assim o cliente vai definir? O cliente vai escolher o que ele quer de teste. Por exemplo, você vai fazer uma locução, Então o cliente vai mandar um texto para você, para ver se a sua voz se encaixa com o cliente. Se não se encaixar, ele vai descartar o seu teste. Não vai pedir se você usar a estratégia que eu vou te mostrar nessa aula. Então tá, o cliente te mandou o teste que ele quer que você faça. E você vai fazer. Se for uma escrita de texto, você vai lá escrever o texto que o cliente pediu para você. Talvez ele pediu que você escrevesse lá 300 palavras. Mais 300 palavras é muita coisa, Dudu. Não vai escrever 300 palavras. Exatamente, você não vai escrever 300 palavras. Assim como um teste para uma locução, você não vai fazer muito mais que 30 segundos de locução. O que eu costumo fazer quando um cliente me pede um teste? Então vamos lá. Então eu faço apenas uma parte do teste. Então é basicamente esses passos que você vai seguir. Você vai aceitar fazer o teste. O cliente vai definir qual é o teste que ele quer que você faça para ele. Depois você vai fazer só uma parte do teste. Tá, como assim eu vou fazer só uma parte do teste? Quando você vai fazer uma locução, por exemplo, o cliente vai mandar um texto para você. Talvez aquele texto vai dar um minuto. É muita coisa. O cliente pode, usando, aquele trabalho que você mandou para ele. Então você vai apenas fazer metade daquele texto que ele mandou para você. O cliente já vai se satisfazer com isso. Talvez ele achou que aquele texto lá ia ser pequeno, né? Mas acabou sendo grande. Talvez ele é um cliente de boa índole. É claro, existem pessoas que pedem para você fazer teste. São pessoas de má índole. Então você tem que tomar cuidado com isso. E sempre fazer apenas uma parte do teste. Não fazer o teste inteiro, como eu te falei. Tá, mas ali eu fiz o do cliente pediu para eu fazer um pedaço de uma redação, de um artigo. Como eu vou fazer isso? Se o cliente pediu 300 palavras, você faz 150. Não faz tudo. Não vou fazer tudo por isso, por isso, por isso. Eu costumo fazer só o teste ali que eu quero, a parte do teste que eu quero, para o cliente. Mando para ele, nem explico o porquê. E o cliente não questiona, porque é um teste. Ele não tem o que questionar. A grande questão é se ele vai aceitar o seu trabalho ou não. Existem testes também que são remunerados. No caso, por exemplo, o cliente ali está pensando em contratar uma pessoa para fazer não sei quantos artigos para ele. Ou fazer não sei quantas locuções. E ali, então, ele vai pegar você para fazer um teste realmente. E ele vai pagar por isso. Recentemente, eu fiz alguns testes desses. Eu fiz alguns testes de criativos e eu fui pago por eles. Aí, se o cliente vai dar continuidade naquele trabalho, é uma questão dele. Tá, então tá bom. Aqui você já entendeu que existe a primeira opção, fazer testes. Você vai fazer isso. E existe a segunda opção, que são os trabalhos fakes. Mas como isso funciona, Dudu? Então, os trabalhos fakes não tem nada a ver com copiar trabalhos alheios. Ou você ver que um cara tem um trabalho ali, um anexo, e você usar aquele anexo e falar que foi você que fez. Na realidade, os trabalhos fakes vão muito além disso. É você fazer um trabalho que você gerou uma alta demanda, ou você fez aquela demanda de algum curso que você estava fazendo. Por exemplo, quando eu comecei como designer gráfico. Muitas vezes, eu fazia os trabalhos, né? Pegava aqueles trabalhos e postava lá no Instagram. Pegava aqueles trabalhos e postava na Workana. Porque eram trabalhos que eu estava fazendo num curso, e eu mesmo tinha feito aqueles trabalhos. Ou seja, eram trabalhos meus. Eu chamo de trabalhos fakes por quê? Porque não é um cliente, de fato, que realmente pediu pra você aquele trabalho. Mas você fez aquilo, isso demonstra que você tem a capacidade de finalizar um trabalho parecido com aquele. E o cliente vai anotar isso no fim das contas. Então, o primeiro ponto dos trabalhos fakes é não copiar os trabalhos alheios. Segundo ponto, você pode usar a inteligência artificial pra realizar esses trabalhos. Então, a gente vai colocar aqui, usar a IA para gerar demandas. Como assim? Por exemplo, você vai pegar, vai lá no chat EPT e vai pedir pra ele gerar uma demanda pra você de um trabalho. O chat EPT vai gerar muito bem feita essa demanda e você vai começar a fazer aquele trabalho. Talvez você vai pedir pra ele gerar lá uma demanda de um trabalho, de um post pra Instagram. Ou você vai pedir pra ele gerar uma demanda de um trabalho, de uma locução de VSL. E ele vai fazer isso muito bem feito, meu amigo. Porque eu já usei o chat EPT muitas vezes pra fazer isso. E dá pra você também pegar demandas de outras formas. Você pode, por exemplo, vir aqui no Arcana e você vai procurar trabalhos. A gente tem aqui Canva pra criar artes de patrocinadores e propostas. Aí você vê uma demanda de um trabalho aqui. E você faz esse trabalho com base nessa demanda que o cliente tá pedindo. Então, isso aqui já vai te fazer começar a trabalhar sem ter experiência nenhuma. Você já vai conseguir ter os seus primeiros anexos. O que é muito importante. Porque quando você enviar uma proposta, que é a parte mais simples, você vai precisar mostrar pro seu cliente que você tem não um portfólio. O cliente não quer saber onde você estudou, que curso você fez. O cliente quer saber se você consegue finalizar ou não aquele projeto dele. Como você vai mostrar isso pro cliente? Por meio dos anexos, por meio daquilo que você tem pra enviar pra ele, tá? E agora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, pra assistir mais vídeos como esse que vão te ajudar a começar na internet. E agora, você não precisa ir nos outros dois vídeos pra você começar do zero. Escolhe um deles e continue assistindo aqui.